Pode haver uma possibilidade de começar. Naquele último jogo dele contra o Figueirense, nós perguntamos, ele foi contra o Boca, não lembro bem, tinha ficado de fora nos jogos. Ele preferia começar ou entrar depois, ele preferia começar. Mas agora foi um tempo, né, quatro semanas. Vamos analisar bem, a nível de campo não. Ainda mais com o Thiago, o Thiago é muito forte. Fisicamente o Thiago é muito forte. Então esse não vai ser o problema. O problema dele maior vai ser realmente o ritmo de jogo. Agora, o que o gramado, para quem não está acostumado, dificulta, dificulta. Porque a bola corre menos, o jogador tem mais dificuldade de movimentação. Mas temos que procurar se adaptar na hora e tentar conseguir o melhor resultado possível. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.